Antropológicas.doc é um podcast produzido pelo Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco, que integra o Museológicas, projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da mesma universidade. Antropológicas.doc é uma interseção entre formas de documentários contemporâneos, as realizadoras e realizadores que as produziram, e a análise antropológica, visando propor uma reflexão sobre as dinâmicas produtivas destes materiais físicos. Os debates propostos neste podcast são um meio para uma discussão profunda sobre as sociedades contemporâneas, na qual o documentário é considerado um campo que possibilita confrontos e transformações. O podcast antropológicas.doc pode ser escutado no Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast preferido. Ao longo do tempo, o imaginário sobre o sertão foi associado apenas à fome e miséria. Só durante as secas a grande mídia vinha aqui, para explorar de maneira limitada o Mandacaru, a casa abandonada, as famílias em retirada. Era mais fácil ocupar a estiagem pela fome, e essas imagens vendiam isso, inclusive para nós mesmos. A retirada foi um movimento dos sertanejos impulsionados pela fome, pela miséria, mas também foi sempre um movimento de virem nos buscar, sejam empresas ou governo federal. Passagens de trens gratuitas para a Amazônia na década de 40. Pau de arara lotados, pagos pelas empresas de construção, saindo daqui para Brasília, nos anos 60. Olá, gente! É com muita alegria que o antropológicas.doc recebe a presença da realizadora sertaneja, o Ilma Queiroz. O Ilma dirigiu o documentário O Bem Virá, que foi lançado em 2020. E hoje a nossa conversa é sobre algumas questões que esse filme suscitou em nós. Temos aqui a presença do professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, Alex Vailati, o pesquisador Igor Holanda, a pesquisadora Janine Ribeiro e eu, Maria Samara, também pesquisadora. O Ilma, muito obrigada por tua presença. Você utiliza uma fotografia como dispositivo de pesquisa para o seu filme, assim como outras fontes históricas. Conta um pouco para a gente como foi esse processo de busca e o que te levou a realizar esse filme. Obrigada, Samara, pela pergunta e todo mundo também, né, falar desse dispositivo. Eu sou historiadora, né, de formação, assim, então isso diz muito, isso diz um pouco, né? Talvez saber disso seja até óbvio pensar como o filme utiliza as fontes históricas, né, e os registros. E eu encontrei a fotografia que é dispositivo, né, para o filme, exatamente fazendo uma pesquisa para uma monografia de especialização em história do Brasil, lá em Afogados da Engazeira, como eu narro um pouco no filme, só que tem, eu encontrei umas, eu fiz a monografia, né, em 2013, 2014. Então, nessa pesquisa, eu encontrei essa fotografia e, junto com ela, as pessoas que me mostraram essa fotografia, ou seja, os sujeitos históricos ou as pessoas que eu estava entrevistando, que eu estava analisando, elas já me falaram dessa fotografia com muita emoção. Então, por exemplo, Narciso, que provavelmente foi o autor da foto, né, ele aqui fotografou, ele é pai de um dos meninos, de uma das barrigas que ali está, né, então ele também estava grávido, digamos assim, naquele momento. Narciso é sociólogo, companheiro de Lourdes Luna, que é uma das personagens, né, e eles faziam parte de uma organização social chamada Centru, que era o Centro de Cultura e Trabalhador Rural, de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. Então, eles vão àquelas frentes levarem, né, uma espécie de cestas básicas, né, uma ajuda humanitária, digamos assim. E aí, Lourdes, grávida, ao se deparar com aquela imagem, eles fotografam assim. Então, o fato de Lourdes, né, que foi a quem eu entrevistei também, e conheci para fazer essa pesquisa de monografia, ela já me olhou, já trouxe essa foto com uma grande narrativa, assim, dizendo, olha, tem essa foto, então já me trouxe com alguma narrativa, e o próprio Narciso, quando eu entrevistava, ele já disse, nossa, eu pensei que um dia eu queria reunir essas mulheres todas, mas para quê, né, quem vai se importar? Para que fazer isso, assim? E aí, essas narrativas todas, né, para dizer que quando eu encontro a foto, eu não encontro só a foto, então não é somente aquele objeto, aquele dispositivo, mas com ele já vinha uma série de outras narrativas e provocações, né, Risolene Lima, que na época coordenava o movimento de mulheres, quando ela me mostra a foto, né, a primeira pessoa que mostra a fotografia, ela também já me mostra comentando a vontade de saber quem eram aquelas mulheres, porque não era uma fotografia de pessoas completamente desconhecidas, era uma fotografia que elas sabiam que Lourdes estava ali, e Lourdes era uma militante, né, uma liderança do movimento de mulheres em Afogados. Então, se Lourdes estava ali, era possível talvez saber as outras pessoas, né, acho que é diferente de uma fotografia que a gente só olha para a imagem e que nenhum sujeito, né, a gente não sabe quem são. Então, quando eu recebi essa fotografia, é como se eu já estivesse vindo um pouco com essa camada de subjetividade mesmo, né, e isso me toca muito, e me toca mais ainda, né, de novo, que não é só aquela foto, porque a gente está passando por um período de estiagem em Afogados, e a fotografia foi tirada num período de estiagem, né, num período de seca. Então, foram muitas camadas, digamos assim, que foram sendo levantadas ou que foram sendo construídas para me ligar àquela fotografia, né, falando um pouco desse dispositivo, como que Samara pergunta. Então, era primeiro essa fotografia, eu sou historiadora, então, outras fotos, né, é engraçado pensar que tem outras tantas fotos, né, e tão lindas quanto hoje em dia. Tem outra foto que, na época, não me chamou tanta atenção quanto a das grávidas, que é a fotografia das mulheres levantando uma faixa, que eu analisei agora no mestrado, que é, precisamos de trabalho porque mulher também é gente. Isso é de um impacto tão grande, mas essa frase, digamos, essa faixa, as mulheres segurando essa faixa, recebia, né, menos atenção, talvez, da própria, do próprio movimento, enfim, enfim, também de mim, porque a outra fotografia tinha Lourdes presente e era possível reconhecer, né, ela está lá no meio, as mulheres estavam grávidas. Então, o que eu estou querendo dizer um pouco sobre essa coisa do dispositivo, Samara, que você pergunta, é que foram sendo construídas camadas mesmo acerca dessa fotografia? E daí, portanto, ela se tornou uma fotografia de dispositivo, e aí também uma coisa que eu queria falar um pouco era sobre essa coisa do dispositivo, como a gente sabia quem era Lourdes, então, quando a gente escreveu o filme, foi meio, ó, a gente pode fazer simplesmente um filme de busca, ou seja, pode ser só o processo de buscar essas mulheres, e aí eu acho que o audiovisual, aliás, o Fucultura deve ter pago a gente por isso, assim, porque a gente só conhecia Lourdes da foto, só que a gente usou o argumento de que seria um documentário de busca, e daí, portanto, se só tivesse Lourdes, se a gente não encontrasse mais ninguém, ok, tinha ali alguma história para contar, e a gente tinha referência no documentário mundial, e no documentário brasileiro já, né, como 33, e também um passaporte húngaro. Então, já esse argumento foi o que a gente utilizou, só que quando eu, enquanto pessoa, enquanto militante, enquanto mulher, esse argumento foi se tornando menos importante quando eu vi a possibilidade da gente encontrar mesmo aquelas mulheres. Então, o projeto inicial, nós não faremos pesquisa prévia, e aos 45 do segundo tempo, assim, na pré-produção, eu decidi, junto com a equipe também, dizer, não, vamos fazer pesquisa prévia, porque encontrar as mulheres se tornou mais importante, talvez, do que esse modo, né? Então, no filme, a gente deixou, porque, de fato, essa busca foi feita, né? Mas, e a gente conseguiu gravar algumas coisas, trouxe esses elementos da busca, só que o fato da gente ter pesquisado um mês antes, né? A gente teve um mês de pesquisa, dois pesquisadores específicos para isso, assim, para tentar achar essas mulheres e tal, a gente encontrou todas, né? Enfim, então, depois eu fui entendendo que eu queria que o dispositivo maior, talvez, não era nem a fotografia, mas o encontro, né? Dessas mulheres se encontrarem consigo mesmas, né? Aquela fotografia de 30 anos atrás, foram sendo criadas camadas outras, né? Quando eu pensei ao primeiro momento no roteiro, não estavam dadas. Começou a chover, nós passamos seis meses, sete meses, quase um ano. Ele aí ia-se embora, não queria mais, não. Aí, quem não queria era eu, quem não queria era criança. Aí, quando foi um dia, estava chovendo, mas emprantou uma roça. Aí, emprantaram a roça, aí inventaram que ia para a roça, mas ele inventaram que ia buscar a minha. E me deixaram em casa, fecharam a porta da frente e deixaram a da cozinha aberta, que eu mandei não ficar só, mandei eu com medo dele. Aí, ele foi, mas mãe, para a roça. Foram todo mundo catar feijão e trazer milho. E eu fiquei em casa com meus irmãos. Aí, quando chegou no meio do caminho, minha mãe mandou ele voltar, e ela foi para a roça e eu fiquei. E quando eu cheguei, quando eu vi ele entrar dentro de casa, eu fiquei louca, gritava, se atrepar, eu andava atrepada, assim, ó, para os caibos, em cima, para ele não me pegar. Foi serviço. Quando foi, ele me puxando por a roupa para me derrubar. E foi serviço. Aí, quando ele molhou comigo, eu fui para o hospital, eu levei seis pontos. Eu era muito nova, levei seis pontos ainda. Aí, se fosse hoje, era estupro, né? Mas, como era na época, passo, levei os pontos, botar, fizer curativo, melhorei. Aí, fiquei. Então, eu fiquei bem interessado na estrutura do seu fim, né? E notei que fiquei muito, digamos assim, intrigado de como você entra nas casas, né? Porque tem essa ambiguidade, né? Porque, na primeira parte do filme, as casas parecem quase opressoras, né? E, na segunda parte, tem muito mais, tem muita mais gravações na rua, no ar livre, né? E, bom, penso a duas sequências, aquela onde os homens ficam sentados e todas as mulheres, meninas, cozinhando. e aquela, talvez, essa sequência, uma das mais fortes do seu filme, que é a da narração do estupro, né? E onde parece que a protagonista está revendo o que aconteceu naquela casa mesmo, né? Não sei se aconteceu aí ou na outra casa, mas parece que ela está revivendo a coisa, o que aconteceu aí, né? E fiquei muito intrigado de saber como você articula essa questão do espaço, se foi o resultado de uma negociação com essas mulheres, onde você quer se gravar, quer contar isso aqui em casa, né? E como foi, em geral, a dinâmica de negociação dos temas, dos espaços que vocês escolheram pelas gravações? Obrigada, Alex, pela conversa. Inclusive, você traz, essa pergunta me traz um olhar ao outro, né? Não tenha pensado por esse lado. Então, é exatamente essa coisa de colocar o filme no mundo, é abrir para essas interpretações. e que bom, eu fico, para falar um pouco sobre esse processo das entrevistas e dessas negociações, é dizer que, antes da gente fazer as gravações que nós utilizamos no filme, seis meses, tem uma coisa, né? Que esse filme, ele é como se fosse uma emergência. Eu acho que a gente também aprovou no Fulcultura, uma produtora que patrocinava, assim, quis escrevê-lo, porque tinha essa coisa de ser uma fotografia tirada há 30 anos, então, que uma espécie de corrida contra o tempo, no sentido de dizer que as personagens já estariam, né? Idosas, por exemplo, Lourdes tem 75 anos hoje. Então, quando começamos a pensar no filme, Lourdes tinha 70 anos, então, a gente ficava, de alguma maneira, tinha um pouco esse elemento da urgência, né? Da emergência, talvez, assim, desse filme. Então, antes mesmo, né, de nós fazermos as gravações em julho de 2017, nós fizemos uma gravação teste, assim, fizemos uma diária de filmagem, né, isso a partir de uma articulação, evidentemente, dessa produtora, de profissionais lá de Afogados, que também estavam empolgados, também queriam ver esse filme, e eu acho que esse dia de gravação foi muito importante para eu entender ou para eu buscar uma orientação para as locações de filmagem e para a forma das entrevistas, que é um pouco isso que você pergunta. Então, essa entrevista, esse primeiro dia de filmagem, como era? A gente foi entrevistar Lourdes, né, que era a personagem que a gente sabia quem era, então a gente foi entrevistar Lourdes e, naquele momento, tinha uma ânsia nossa também de que os filhos que foram frutos daquelas barrigas também fossem personagens do filme. Então, era, ah, vamos falar quem era, estava grávida de quem, grávida de quem, esse filho vingou, então tinha uma ânsia também, né, ainda tinha essa abertura, assim. Então, a gente fez uma entrevista Lourdes, o filho dela, Vandré, e Narciso, que foi provavelmente quem tirou a foto. E quando a gente fez essa entrevista, foi um dia de filmagem, né, Lourdes mora em Recife, atualmente em Casa Amarela, ela é, a origem dela é de Nova Descoberta, de, 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 na zona norte do Recife, hoje ela mora em Casa Amarela e morou anos, morou mais de 10 anos no sertão. E aí, a gente veio para cá, fez essas entrevistas e tinha essa coisa de pegar o lugar que as pessoas viviam, né, tinha também um pouco de falar dessa geografia, né, do lugar onde as pessoas viviam, quase as ruas, então a gente fez um pouco isso, filmou entrando, chegando ali, em Casa Amarela e fizemos esse dia de filmagem com Lourdes. Nesse momento, ficou uma coisa muito evidente, que eu acho que as leituras feministas, o Movimento de Mulheres já trazia, só que não tinha ficado tão evidente. a fala de Lourdes era muito interpelada pelos dois, então era tipo, Lourdes fala demais, mãe, você está sendo redundante, e eu dizendo, que ótimo, né, e eu dizia, seja mesmo assim, traga mais detalhes, a gente, né, que está fazendo, traga mais detalhes, e eles ficavam dizendo de alguma maneira que Lourdes fala demais, não sei o que, aí eu disse, caramba, aí essa experiência foi importante para uma decisão que foi, de alguma maneira, eu quero estar, eu queria estar com elas sozinhas, assim, de alguma maneira eu queria que elas estivessem sozinhas sem a companhia de sua família, e aí isso fez com que nós criássemos estratégias, inclusive, por exemplo, Dona Maria Socorro Bizerra, que é uma das primeiras que aparecem, né, na entrevista, ela também foi uma das primeiras entrevistadas, o marido e o esposo dela e a irmã ficavam sempre juntos, falando, aí a gente, enquanto equipe, convidou o marido dela para fazer uma visita em outra locação, assim, foi a estratégia que a gente encontrou um pouco de deixar ela sozinha, essa foi a que precisou uma engenharia maior, as outras não foram necessárias, assim, uma engenharia maior, só que ficou evidente essa coisa, é tanto que a gente grava uma outra entrevista com o Lourdes, ela sozinha agora, né, porque exatamente essa experiência ficou, né, eu fiquei muito, imagina o Lourdes, que é do movimento entre mulheres, feminista, né, se ela ainda é julgada por como ela fala, imagine, né, imagine tantas outras, assim, então, para dizer que foi um pouco essa estratégia, e aí, sobre esse lugar de locação, acho que, de início, primeiro, a gente queria, era muito desejo de encontrar, de saber quem eram, onde é que estavam, sobretudo, como estavam suas vidas, né, porque algo que me inquieta muito também é imaginar que aquela fotografia foi feita numa frente de emergência, como eu mesmo narro no filme, né, e que nós estávamos vivendo em outra estiagem, mas a gente não estava tendo necessidade mais de frente de emergência, aquelas cenas, elas não eram mais tão fortes, né, a gente tinha um comentário, inclusive, de 2013 a 2017, foi um período de estiagem bastante grande, e a gente via a barragem, né, da nossa cidade secou, de Apagados da Engazeira, a gente via gado morto nas estradas, mas eu ficava muito pensando que anos anteriores podia ser gente, né, não era gado, que é uma, não que eu esteja menosprezando, né, essa, esse, que o gado morra, mas era pensar o quanto era de outra dimensão, né, o quanto além do gado também morria gente, assim, né, então, foi isso que pensava, então, a gente tinha um pouco essa curiosidade de saber onde é que elas estão, e essas casas, se mudou para a minha família, será que mudou para elas? E aí, eu acho que entra outra coisa interessante de como a gente negociou e articulou, é porque essas mulheres, muitas delas, por exemplo, essas mulheres, são ex-esposa de amigos do meu pai, que eu nem sabia, ou são irmãs de amigos do meu pai, que eu não sabia, então, algumas delas, uma mora no bairro atrás do nosso bairro, as outras, são bairros muito vizinhos lá de onde eu moro em Afogados, então, a articulação que eu tive com elas, o contato, sempre era pautado pela, pela, olhá-las como se elas pudessem ser minhas mães também, assim, porque minha mãe também trabalhou numa frente de emergência, então, sempre quando eu, então, pensando nessas negociações, né, Alex, então, tinha um pouco essa relação, eram pessoas que eu conhecia ali, eu não as conhecia, mas, depois foi que essas relações, elas apareceram, ah, era a esposa de José Bernardo, ah, que tere, então, mãe e pai, de alguma maneira, né, tinham, porque meus pais são agricultores, também trabalharam em frente de emergência, então, acho que essa é outra coisa que me entrelaça, né, ou, na verdade, que me corta, né, também no filme, então, essas negociações partiam um pouco disso, não significa dizer que não há arbitrariedade, né, eu entendi que para a gente, que entrar com a equipe de filmagem na casa de alguém é uma invasão, então, assim, eu não sei se eu permitiria na minha casa, no entanto, a gente tentava chegar com o máximo cuidado possível, e, inicialmente, sobre as locações, a prioridade era isso, que elas pudessem estar sozinhas, para que a gente pudesse ter ali, de alguma maneira, né, isso, e outra prioridade era que elas pudessem também escolher, então, nós dissemos, você, onde pode ser? Não, e aí, muitas vezes, a casa delas era, era tida como um lugar que a senhora se sinta à vontade, a gente ficou, ficava meio dizendo assim, e muitas vezes a casa era o lugar, as duas cenas que você cita, falando primeiro dessa, esse almoço também foi, é muito, foi uma surpresa, né, para a nossa equipe, a gente tinha marcado, Maria Aparecida, né, a mãe dela faleceu, quem estava na foto era a mãe dela, e Maria Aparecida, que é quem aparece ali no, 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 no almoço, né, ela, foi uma das primeiras que a gente encontrou, assim, no Facebook, a primeira vez que Silmara lançou a foto no Facebook, e disse, estamos procurando essas mulheres, ela, oxe, é minha mãe, e era, a gente achava que ia ser a mais difícil de ver, porque aqui, justamente, se vocês observarem, ela está com a cabeça baixa, né, e o chapéu cobrindo o rosto, né, a mãe de Aparecida, ela está, que também é a dona Socorro, ela está com o chapéu cobrindo o rosto, e a gente achou que esse é o mais difícil, foi a primeira que achou, e depois a gente viu outras fotos, de fato, a dona Socorro tinha o hábito de tirar fotos de cabeça baixa, então, ou em outras fotos, ela também está naquele semblante, e, e Maria Aparecida também é uma das únicas que já tinha visto essa foto antes, a única, assim, as outras, não, nunca vi essa foto, a Maria Aparecida, né, ela já tinha visto essa foto antes, então, ela já reconheceu, de pronto, né, é minha mãe, já tinha uma história ali, só que para gravar com a Aparecida, ela tinha que viajar, enfim, e aí, para o sítio, e aí, quando ela volta, ela diz, ah, então, a gente vai marcar tal dia, pois, olha, eu fiz um almoço, eu trouxe umas coisas do sítio para fazer um almoço para vocês, eu vou fazer um almoço para vocês, e é isso, né, quem, a minha família é dessas também, assim, essa coisa de que vai alguém visitar, ainda mais uma equipe de filmagem, não, eu vou fazer, e aí, essa coisa do almoço, aquele almoço, né, aquele não é almoço cotidiano, é um almoço de visita, é um almoço de festa, né, então, quem, esse almoço é esse, e a gente, não, fomos, fomos negociando, assim, só que, evidentemente, é desfeita, né, se manhã oferece um almoço, se alguém nega o almoço de manhã, é uma desfeita, então, a gente disse, ok, aí, enfim, fez algumas negociações, e aí, evidentemente, a gente, né, piolho filmando ali, a gente disse, mas a gente pode filmar vocês preparando almoço? Então, foi essa negociação, assim, foi muito em cima da hora, né, e uma coisa um tanto evasiva, assim, a gente disse, a gente pode filmar, então, não era, não foi um almoço feito para ser filmado, era um almoço para a equipe, inclusive, que quando ela disse, quando Maria disse, vamos almoçar, gente, é porque ela queria que nós nos servíssemos primeiro, né, ela está dizendo assim, ela queria que nós nos servíssemos primeiro, e a gente, não, a gente quer filmar vocês comendo, compreende, então, essa, foi um pouco essa, essa dinâmica, e quando nós chegamos, então, nós realizamos a entrevista com Maria Aparecida, e o almoço estava sendo preparado na casa da tia dela, porque a gente conversou um pouco, disse, não, mas a gente não pode, não precisa do almoço, porque a gente precisa de um ambiente silencioso para gravar, ela, não, mas tem nada, não, vai ser na casa de tia, enfim, ela foi, a gente foi criando essas estratégias, assim, e aí o almoço foi na casa da tia dela, e quando a gente terminou a entrevista com Maria Aparecida, que chega lá, essa cena estava dada, os homens sentados, estava lá, estava assim, os homens sentados na sala, e na ocasião, a Maria Aparecida chegou conosco, então, a tia de Maria Aparecida, tia Deta, e a nora de Maria Aparecida, estavam lá, no corre do almoço, então, essa cena estava dada, e a gente tinha ido para filmar um pouco isso, e aí a gente usou, assim, foi um dia de filmagem muito complexo, porque nós, a equipe, eram, as coordenadoras de equipe eram todas mulheres, e foi uma opção política isso, então, a gente tinha a direção de câmera, o som, e aí quando a gente viu aquela cena, foi muito, foi tipo, caramba, como assim? E aí a gente usou, e essa cena, no momento, assim, também, foi muito complexo, porque nesse momento, a gente, inclusive, foi, a gente ficou revoltada, né? E de alguma maneira, a gente disse, ô, senhor menino, não vão vir lavar a louça, não? Então, de alguma maneira, a gente foi, invasora, de alguma maneira, assim, naquela forma, né? A gente filmou, mas depois ficou muito revoltada, então, a gente era a visita, que estava sendo convidada, mas depois a gente ficou, enfim, para dizer que aquela cena do almoço foi essa, e a opção de colocá-la, é porque eu acho que vai chegar um tempo que eu vá querer fazer um cinema, ou fazer um discurso, que eu não precise tocar na ferida, mas nesse momento, eu ainda senti necessidade de tocar na ferida, assim, era como se dizia, olha o óbvio, minha gente, olha isso aqui, né? E infelizmente é tocar numa ferida, mas é como se eu ainda precisasse, e aí o filme, ao longo do processo de montagem do filme, foi exatamente a gente vendo quais feridas a gente ia tocar, mas também de que jeito a gente construía uma narrativa que pudesse não ficar nisso, não terminar com isso, a violência não ser o final, tinha esse anseio. E com relação à entrevista de Zita, que é a entrevista que ela narra o estupro, meu Deus, essa entrevista, e era isso, ninguém sabia que ela ia dizer aquilo, que aquela era aquela história, os pesquisadores, nós tivemos dois pesquisadores, como eu falei, nesse período de pesquisa, nesse mês anterior, os pesquisadores eram quem tinham contato mesmo com as personagens, a gente usou meio aquele estilo Coutinho, eu não tinha contato, porque a entrevista no dia seria eu que ia fazer, a gente buscou essa coisa de não ser uma conversa repetida, ah, não já lhe contei? Mas, né, podia ser uma conversa novidade, embora nós fizéssemos a mobilização para a pesquisa, ela foi ampla, então eu fui para a rádio, os pesquisadores foram para a rádio, eu fiz publicação, colava cartaz, atendia telefone, assim, a gente foi mais dinâmico, mas, e conversar com as entrevistadoras, fazer a própria pesquisa, eram Rogério e Silmara, que são dois professores da Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Engazeira, que é a atual Faculdade do Sertão do Pajéu, lá em Afogados da Engazeira, também são historiadores, né, então, quando eles faziam essa entrevista, então a gente, Silmara, né, e Rogério tiveram capricho, a gente quer um dia poder publicar isso, de fazer um relatório de pesquisa, é incrível, com várias coisas que não entraram no filme, assim, porque exatamente, né, as conversas que eles tiveram com as personagens, acabaram sendo outras, né, também, e Zita não, Zita não trouxe isso pra, então a gente não foi, ah, ela vai falar sobre isso, né, e com relação às entrevistas, eu usei, eu usava dois métodos, digamos assim, um método era história de vida, então, a gente tinha entrevistas longuíssimas, de duas, três horas, então, muitas delas, eu, me contem sua vida, então, é tanto que algumas vão dizer, ah, quando eu era pequena, né, a gente costurou um pouco pra entender isso, então, era um método de história de vida, que eu já tinha utilizado em pesquisa, em pesquisas anteriores, né, não pra documentário, mas já tinha utilizado em pesquisa com mulheres anteriormente, e a outra estratégia era um questionário semi-estruturado, então, pra cada entrevistada, eu elaborei esse questionário, junto com, né, com o aval, não necessariamente junto, mas com o aval dos pesquisadores, né, a partir do relatório de pesquisa, então, eram tanto esses dois métodos que eu usava na entrevista, e aí saiu, e quando o Zita disse isso, aí, ele fala o que depois disso, né, vocês antropólogos e antropólogas pesquisadores, sabem que muitas vezes a gente fica, né, no ano, o que é que faz com essas respostas que a gente recebe? E essa pergunta, o que é que faz com essa resposta que a gente recebe, foi, foi uma questão que foi até o momento, do último corte do filme, então, nós montamos aquele, aquela estrutura, né, na primeira montagem do curto e do filme, e aí ficava sempre a coisa, a gente usa ou tira, usa ou tira, a gente expõe essa violência ou não, né, e aí um dos argumentos que fazia com que a gente e eu quisesse que ficasse, é quando ela diz, se fosse hoje era estupro, cara, aí eu acho que isso diz, e o movimento de mulher, ela tá falando, né, quando eu quis fazer esse filme, eu queria falar sobretudo do movimento de mulheres, ou seja, das mulheres, né, buscando bulir, né, mexer com essa estrutura social, então, quando ela disse isso, eu, então, quando a gente fez essa montagem, a partir disso, tinha essa forte, essa coisa de, de ficar, só que nós só decidimos que essa, essa imagem, que essa, essa, esse, efetivamente, né, só ficou quando nós mostramos a elas, né, quando Zita viu o filme, elas viram, elas viram sem finalizar, né, então, para fazer o corte final, eu queria ouvi-las, né, então, a gente buscou uma forma de reuni-las novamente em 2019, outubro de 2019, é, reunimos elas na faculdade, né, de afogados, exibimos o corte, não era finalizado, então, era um corte, era um anterior, né, tava ainda, e a gente, e a Isita foi com a filha, e Isita, infelizmente, né, Isita, que é outra contadora de história, ela, nesse tempo, né, entre 2017 e 2019, ela teve um AVC, e a sequela que ela, enfim, ela teve uma sequela que foi na voz, então, ela não articula, né, a sonoridade, a língua ficou um pouco sem os movimentos, e aí ela foi ver o filme junto com a filha dela, acho que a filha mais velha, e essa cena foi muito doida, porque a gente tá lá vendo o filme, aí quando o Isita fala isso, aí todas as mulheres ficam assim, todas em alvoroço, assim, é uma coisa meio que, meu pai, assim, todo mundo fica em alvoroço, e aí a gente, era a grande hora, tipo assim, pra mim, essa cena entra por causa disso, se fosse hoje era estupro, mas se Isita ou a família dela disserem que não entra, não entra, né, então, e aí elas aprovaram, elas disseram que podia entrar, tanto Isita quanto a filha, assim, Isita, né, com o sentido arbaldociando, então, essa cena pra mim fica por isso, né, primeiro por causa dessa reflexão dela mesma, ela própria que trouxe isso, né, se fosse hoje era estupro, isso é, talvez esse relato inteiro seja pra que a gente possa ouvir ela dizendo isso, entenda, né, e, e porque foi aprovado. Com relação às cenas da casa vazia, uma coisa que nos impressionou muito foi, de fato, a solidão de muitas delas, né, em geral, são mulheres muito sóis, são mulheres muito solitárias, e, enquanto a gente tinha nessa coisa de que imagens a gente vai pegar, então, a gente explorou muito isso, essa quitéria que fazia barro, então, a gente tava procurando também construir imagens, que não fossem apenas, a gente já não tinha a intenção de fazer um documentário, somente essa coisa da entrevista, só em mente a imagem da pessoa contando a coisa, já tinha a intenção de mostrar outras coisas, ou seja, de mostrar quem eram essas mulheres, quais são os, os cenários, né, onde é que elas estão, as casas delas, as roupas que elas vestem, tudo diz sobre elas, né, então, tinha um pouco essa intenção, e, é, quando, quando, quando nós chegamos na casa de Zita, era uma das que eram mais solitárias, assim, e ela, o marido dela, esse que ela conta o caso, né, enfim, ele tinha falecido fazia dois meses, fazia dois meses que ele tinha falecido, então, eu imagino que essa memória tão forte, essa morte deve ter mobilizado essa história, né, talvez ela tenha trazido, se fosse hoje, ela não contaria essa história, né, talvez, mas, naquele momento, era o momento que a gente tinha, né, e aí, é, e aí, muito solitária, então, a gente pensou em fazer, era uma vontade de falar um pouco disso também, né, que solidão é essa? Então, era, então, a casa era, é isso, né, a gente filmou a casa com essa ideia, aquela é a casa de Zita, né, e a gente filmou um pouco com essa ideia, da gente pensar um pouco sobre essa solidão, e sobre a montagem, como é que a casa foi parar depois daquele, daquele, daquele relato, que, inclusive, traz essa, essa reflexão sua, é, porque, exatamente, tinha a grande preocupação, o que é que a gente diz depois disso? O que é que faz? Por exemplo, ela diz isso e ri, e muito, o riso nervoso, né, e aí foi, eu entendi depois que eu também tenho riso nervoso, mas o riso de nervoso é uma característica muito forte dessas mulheres, assim, também, né, então, o que é que a gente coloca? O que é que, né, então, ir para casa solitária, pareceu, né, a intenção dessa montagem, a gente era essa intenção de dizer, dá um tempo, assim, de contemplação mesmo, né, para que a gente pudesse, é, receber aquela informação, né, então, a intenção foi um pouco essa, e também, evidentemente, né, que dentro do, do que a gente entende, né, a casa como esse lugar opressor, né, também no sentido de dizer que, que, tem uma, tem uma feminista que eu adoro, é, inclusive, Luísa do Sítio Ágata, que ela diz assim, um dia eu fui para um debate com ela, ela disse assim, qual o lugar mais opressor de uma casa? E aí todo mundo, a cozinha, porque está todo mundo, a mulher lá, tarará, 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 aí ela disse, não, é o quarto de casal, eu disse, o quarto de casal é o lugar mais opressor de uma casa, porque lá, não pode nem se falar, ninguém vê o que acontece, ninguém sabe o que acontece, e muitas vezes é o lugar mais opressor, então, tinha um pouco a partir, tiveram todas essas reflexões, né, nessa montagem, talvez naquele momento não tenha sido tão consciente, mas, refletindo agora que você trouxe a questão, me ocorreu, me ocorreu essa fala de Luísa, né, que eu ouvi, enquanto montávamos o filme, eu tive o prazer de encontrar a Luísa, enquanto montávamos o filme, e falando um pouco desse filme Emergência, no sentido de que a gente tinha, queriam montar com o filme pronto em 2018, minha gente, e a gente passou três anos e meio montando, porque a montagem foi difícil, porque foi muito difícil montar esses discursos, assim, foi muito difícil, era isso, era muito fácil a gente cair no lugar só da violência e da fome, então, a gente tentou construir narrativas e estratégias de que a gente desse um respiro, pelo menos assim, né, então, foi um pouco esse sentido. aí eu digo, vou estudar, e se estudar, tô com 29 em baixo da Rádio, vou, vou estudar, vou começar de novo, eu parei com 17 anos, mas eu tenho condição de pagar o custo de enfermagem, não é isso que eu quero fazer de si, é isso que eu quero fazer, porque eu já fazia, eu já trabalhava com desnutrição, voluntariamente, eu já trabalhava com desnutrição, já trabalhava já, tinha pegado muita experiência já, com desnutrição, com 42 crianças desnutridas de 2º, 3º grau, eu já trabalhava com medicação caseira, eu mesmo fazendo, eu tendo responsabilidade daquelas crianças que não andavam, só tinha pé e olho e cabeça, criança que estava internada, a doutora Terezinha dizia, pode levar para casa, que não escapa mais, leve para casa, porque fica no hospital, vai ter que fazer atestado de óbito, não sei o que, e fica pior, leve para casa, não tem mais jeito mesmo, e eu dizia dentro de mim, ele falava dentro de mim, tem jeito sim, vai ter jeito, ainda mais era mais do meu bairro, né, aí, chegava em casa, a mãe dizia, a doutora disse que tinha mais jeito, não acredita nisso, aí eu ia trabalhar com medicação caseira, o lambedor, depois que estudiava, que a gente fazia, comprava tudo, que eles não tinham, a gente comprava, o meu dinheiro que eu ganhava, eu já fazia isso, enquanto eu não via aquela criança, que acabou, não saia daquele, era, eu ia 3, 4, 3 por dia, nessa casa, para medicar, que as mães não queriam mais, se achavam que não tinha mais jeito, hoje eles são pai e mãe de família. Wilma, parabéns pelo filme, assim, sensível, pelos depoimentos, que você conseguiu colher, trazer à luz, né, eu queria saber, assim, vocês foram numa rádio, anunciar a foto, né, vocês esperavam, encontrar todas as personagens da foto, como é que funcionou isso? Eu achei muito interessante aquele trecho, em que as vozes vão, vão se revelando, né, sou eu, minha tia, a minha mãe trabalhou, tenho muito orgulho, porque minha mãe trabalhou, vocês esperavam encontrar todas elas, ou só algumas? Como é que funcionou isso para a equipe? Foram, é muito engraçado pensar, né, que a rádio para a gente, né, por exemplo, eu, na minha casa, amanhã de manhã, minha mãe vai estar ouvindo essa rádio que a gente foi, vai estar ouvindo o programa que a gente foi entrevistado, assim, então a rádio é uma coisa muito do cotidiano, né, da minha família, e era esse elemento de busca mesmo, assim, a gente, a rádio era um apelo, tipo, vamos voltar na rádio, porque as pessoas vão, vai que aparece, então a gente atirou para todos os lugares, né, colocou cartaz nas ruas, um pouco a gente documentou, né, foi em associações de trabalhadores, de trabalhadoras rurais, mostrou cartaz, enfim, foi uma, foi uma operação mesmo, assim, digamos, a pesquisa foi uma grande operação, e era essa operação muitas vezes que a gente achava que ia ser o filme, né, que era um pouco isso que eu falava antes, a gente achava que essa própria operação fosse o filme, mas os encontros com elas, né, passaram a ser, digamos, a prioridade da gente, então a gente não esperava que fosse encontrar todo mundo, e a gente tinha isso, assim, se não encontrar ninguém, a gente filmar procura, pronto, então tem meio isso, mas, mas, não, a gente não tinha noção que encontrar todas, assim, não tinha mesmo, e aquela entrevista na rádio, eu acho que é a primeira vez que a gente vai, é, uma das primeiras vezes, a gente foi nas rádios da cidade, foi em quase todos os programas, né, foi num programa de 5 horas da manhã, foi no programa, aquele programa é o de 10 horas da manhã, que é o horário nobre, lá da rádio de Afogados na Engazeira, né, aí foi no horário, a tarde, a gente, era mesmo esse objetivo, era encontrar, né, essas mulheres, então, quando a gente vai na rádio, foi uma surpresa, eu não imaginava, e aquelas mulheres que falam, não são as da foto, são outras, eu não imaginava, que aquelas mulheres que estão, que falam na rádio, não são as da fotografia, aquelas mulheres que falam na rádio, são outras, são outras histórias da própria cidade, entendeu, tem um, aquilo, são outras histórias da cidade, então, elas dizem assim, aqueles nomes, né, aqueles lugares, aquelas pessoas que falam, então, a Silmara e Rogério, né, pegavam o telefone, o endereço, iam encontrar as pessoas, e aí chegava a conclusão de que não é, não é minha mãe, aí lembrando também que essa coisa, né, de quem é, quem não é, a gente, tiveram duas mulheres que disseram que era a mesma mulher, claro, que a única coisa que a gente tem, não, então, o objetivo não era saber mesmo quem era, né, era exatamente esse discurso, essa, é o que era possível, exatamente essa, não entrou essa coisa de duas mulheres se reconhecerem na própria, na mesma foto, assim, embora a gente quisesse também trazer isso, porque, é, uma delas mora em São Paulo, então, ela viria junto com a Evany, né, Evany veio de São Paulo, a gente a convidou para filmar aqui, inclusive, essa coisa de saber quando filmar, a gente ficou, vai entrevistar Evany em São Paulo, ou chama ela para vir, e aí, chama ela para vir, assim, então, tinha muito essa, era muito simbólico também, ela vir, né, essa volta, e foi muito surpresa o que ela fala sobre São Paulo, né, foi muito, parece que, né, foi muito surpresa, mas para dizer que aquelas pessoas que falam na rádio são outras, então, mulheres que participam de frente de emergência grávidas, em Afogados da Engazeira, e eu ouso dizer no sertão nordestino, no semiárido, é mais comum do que a gente possa imaginar, né, então, eram outras, foram outras, assim, não era, aí, Rogério e Silmara, eu ia lá, e não, não é, enfim, não tinha, foram muito essas coisas, Dona Maria do Carmo, ela não está na foto, ela é a única pessoa que não está na foto, mas que foi entrevistada, porque Dona Maria do Carmo foi a grande, quando a gente encontrou Maria do Carmo, ela estava dizendo, essa é aquela, essa é fulana, essa é beltrana, ao encontro de Maria do Carmo, essa Maria tem encontrado com Dona Maria do Carmo, que foi, era uma espécie, né, que é como ela própria chama de feitora da frente de emergência, e é importante a gente atentar para esses termos, né, infelizmente, ela conhecia, né, e aí essa coisa do encontro, foi, a gente chegou na gravação, nos dias de gravação, e tinha uma, que era a mais nítida, que é a Dona Aziza, que nós não achávamos essa mulher, não achava, ninguém sabia quem era, e Lourdes dizia que era uma mulher de engazeira, a pessoa vai lá, não é, o marido dela diz, não, não é ela não, não era não, e aí, quando a gente, quando Dona Maria do Carmo diz, ó, essa mesma aqui, hoje passou aqui na porta, foi naquele momento que a gente descobriu que era essa mulher que faltava, tipo assim, então, a gente até quis contar isso com mais detalhes no filme, mas não deu, né, não deu montagem, assim, não tinha material suficiente, não funcionou, porque, mas a pesquisa é essa surpresa mesmo, assim, então, se encontrou muitas, muitas, mas é essa daí, a gente encontrou nesse dia, nesse ato, ela disse, essa daqui ainda hoje, passou aqui na frente, aí a gente, como, quem é ela, o quê? Ela é fulana, que mora no sítio de Santo Antônio 2, de Carnaíba, lá vai a equipe lá, então, foi, é para dizer que foi um pouco, é, para dizer um pouco dessa pesquisa, né, dessa ânsia, talvez, assim, de encontrá-las, e eu tive, não a sorte, mas eu tenho a alegria de ter esses dois pesquisadores, assim, eu não teria achado essas mulheres, foi Silmara e Rogério, sabe, foram esses dois pesquisadores, foi, serem quem eles são, assim, Silmara tem uma, Silmara já trabalhou na Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Afogados, então, ela tinha uma, uma capilaridade, né, digamos assim, de, de estar nos movimentos, nas associações trabalhadoras rurais, que a gente achou que ia achar tudo, não achou, por exemplo, e, chegou-se em Dona do Carmo, para a gente ver, porque o objetivo também da gente foi criar um clima de pesquisa na cidade, mesmo assim, a gente, o objetivo era que todo mundo estivesse procurando essas mulheres, e foi isso, assim, né, acho que eu não imaginava que fosse tão, assim, tão grande, eu fiquei muito, chega, estou me arrepiando de contar, assim, mas eu acho que foi isso, de fato, que aconteceu, não porque a gente criou estratégias incríveis, mas porque essa história, é a história daquelas pessoas, sabe, não é pelas estratégias que a gente usou, é por essa mobilização, é porque minha mãe podia ser muito bem uma daquelas mulheres, né, como a mãe daquelas pessoas que ligaram para o rádio, então, é essa coisa que mobilizou, eu acho, então, Silmara chegou em Dona do Carmo, por causa da faxineira da escola que ela trabalha, então, as pessoas começaram a, compreendem, era uma coisa de, eu acho que eu conheço fulana, eu acho que é fulana, não, mas eu acho que é cicrano, então, se criou um clima mesmo, né, de tal forma que eu acho que a gente não foi capaz de, esse clima da pesquisa, a gente não foi capaz de traduzir para o filme, assim, de tão grandioso que foi, né, embora que eu estou feliz com essa parte, porque é isso, eu escolhi não filmar a busca para filmar os encontros, né, então, eu estou feliz com isso, né, ouvi-las e mostrá-las, para mim foi mais importante do que isso, mas dizer que a rádio é isso, é um desses elementos, né, Janine, não sei se te respondo, mas, se te respondi, mas, naquela secura, quando eu fui mesmo para o açude, quando eu vi as mulheres lá, não tinha nem mato, não tinha nem mato, mas quando, de repente, chovia, eu tomei banho de chuva lá, né, ah, fui para a rua, que coisa tão maravilhosa tomar um banho de chuva lá no sertão, isso, eu tive essa alegria, né, quer dizer, aí, de repente, você percebia que passava no lugar, não reconhecia mais aquele lugar, porque florava rápido, né, era tudo muito rápido, então, o sertão, ele tem uma magia, né, é, aquelas terras, meu Deus do céu, então, ele se transforma, parece que é assim, a vida, na seca, sei lá, ela fica lá, né, escondida, sei lá, latente, mas, qualquer possibilidade que tem, então, ela rebrota, assim, de uma maneira maravilhosa, ela sorri, aí, eu vejo que, a mesma coisa, como se fosse o povo, o povo podia estar oprimido, não sei lá, mas na hora que a gente deu, falou dos direitos, falou que não podia ser assim, falou qualquer coisa, então, aí, o pessoal começa a dizer, eu quero, eu quero direitos, então, eu senti isso naquela região, não sei, foi uma, foi muita força mesmo. bora, eita, meu Deus, essa mulher não tá com nada, não, essa mulher não tá com nada, não, tão devagar, eita, gente, o que caminho tão longe, cheio de pedra e areia, o que caminho tão longe, cheio de pedra e areia, valei, meu padre, Wilma, boa noite, obrigado por ter topado participar, e parabéns pelo filme, enfim, fantástico, e eu queria saber, assim, nos últimos anos, como o audiovisual nacional vem sofrendo diversos retrocessos, com os cortes de verba, no setor, e levando em consideração as condições de produção do audiovisual com baixo orçamento, como você percebe esses obstáculos na produção do seu filme? Eu sou tagarela, e com uma pergunta dessa, pronto. Mas eu vou dar uma informação, assim, Igor, que é doido, pensar. A grana total desse filme entrou, esse filme a gente aprovou como telefilme, né, ou seja, um orçamento de 100, a gente aprovou 150 mil para fazer um telefilme no edital de 2016, do Fucultura. O dinheiro inteiro só caiu na conta da produtora em 25 de dezembro de 2020. Por exemplo, essa informação, para mim, e aí tem as nuances, né, por exemplo, eu quis fazer muito esse filme antes de encontrar a produtora, né, a Vilarejo. Então, inicialmente, eu queria fazer como um curta, colocar na Iteodose, enfim, estava começando a encontrar esse caminho, né, dos editais. então, eu sei que se não fosse, se não fosse um produtor que pudesse ter outros projetos e bancar a produção do Bem Virar, enquanto o dinheiro da Ancine não saía, esse filme não existiria, mesmo, né, então, em algum momento eu fiquei me perguntando, nossa, mas, né, essa coisa de, mas por que que eu escolhi ou que eu aceitei essa produtora, né, a de Recife, a gente lá de Afogados, né, de uma forma mais, buscando fortalecer os nossos corres, mas foi, eu não vi outro jeito, assim, porque eu não tinha expertise para escrever projetos em editais, assim, já tinha tentado escrever para o Naite Teodose, cheguei em três páginas, desesperei, assim, não consegui finalizar, então, tinha toda essa, essa, essa coisa, então, foi através de oficinas, é importante dizer que se não fosse o financiamento público, mesmo como estudar esse filme, não existiria, tampouco eu teria hoje o desejo de realizar tantos outros filmes, então, a situação que a gente está vivendo hoje, ela é desesperadora, porque é possível que mais na frente, outras pessoas como eu não possam fazer filme, porque eu, Samara, a gente já está, a gente já foi picada pelo bichinho, então, a gente vai encontrar uma forma, talvez, de alguma maneira, mesmo que seja muito precária, de contar histórias, né, de, que o audiovisual é esse instrumento, mas é, mas foi através das verbas públicas que eu tive todo acesso à formação de cinema que eu tenho hoje, que não é na faculdade, foi no Festival de Cinema de Triunfo, né, com as oficinas que são disponibilizadas no Festival de Cinema de Triunfo, vizinha afogados, foi nas oficinas, disponibilizadas na Mostra de Cinema Pagéu, então, foi a política pública, se não fosse a política pública, evidentemente, essa história não seria contada mesmo, e por todas essas coisas. Então, nesse meio, né, nesse meio tempo, o, a gente teve o desmonto da Ancine, aí, de repente, a Ancine não existe mais, aí o Bem Virar foi arquivado, lá vai uma estratégia, né, foi preciso processar a Ancine, fazer, entrar com ações judiciais para que o, 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 o processo fosse desarquivado, então, isso tudo, uma, a produtora, né, a Vilareja, são muito maravilhosas, Lívia e Kika, elas tomaram muito o projeto dessa forma, que é isso, e tinha, como eu falei, essa emergência, né, então, não dava para esperar o dinheiro cair, porque a gente podia esperar o dinheiro cair e as mulheres não existirem mais, né, já terem feito a passagem, e olha que a gente nem sabia que ia encarar uma pandemia, né, imagina, não dá para dizer que, tinha um tanto essa emergência, e, e aí, a produtora entendeu muito essa emergência, e super bancou, né, e aí era uma produtora de mulheres aqui de Recife, e aí super bancou, não porque tinha o dinheiro, mas porque foram fazendo, né, arranjos e buscando mesmo formas de prover, então, veja, o dinheiro, né, e aí é isso, a gente aprovou 150 mil, 50 mil, quem é a parte do Fucultura, e 100 mil, que era parte do FSA, do Fundo Setorial do Audiovisual, né, antigo Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine. Então, essas duas últimas parcelas, ou seja, 100 mil reais, praticamente, a maior parte saiu, o filme já tinha sido lançado. O filme foi lançado em 12 de dezembro, 2020. Então, pensando, pensando um pouco na política, é desesperador o que a gente está vendo, então, e aí, como eu disse, o que mais me amedronta não é nem a gente não fazer filme, porque eu acho que a gente vai dar um jeito, mas são as futuras gerações, no sentido de dizer quem vem depois da gente, como terá acesso, como poderá ter acesso a essas formações. Então, e uma outra coisa que é importante pensar é que acho que uma primeira entrevista que eu participei sobre o Bem Virar, assim, na rádio, é isso, a Mostra de Cinema, vai para a rádio para a gente divulgar a Mostra de Cinema, todo mundo usa a rádio lá, porque é muito, não foi, é um veículo, inclusive a rádio Pajéu foi a primeira rádio do sertão do Pernambuco inteiro, então, é uma rádio também muito histórica, que a gente tem uma série de, tem outras ligações, tem outras camadas também, e aí, eu, inclusive, disse, uma das inspirações para esse filme também, para mim, foi Cabra Marcado para Morrer, de Coutinho, e aí, é uma referência explícita, mas, eu disse, eu tenho muito, eu tenho receio de a gente não, de assim como Coutinho, nós não conseguimos finalizar esse filme, eu tinha um receio, assim, naquele momento, 2016, 2017, esses retrocessos ainda estavam se anunciando, mas nós já tínhamos ciência de que eles existiriam e que só não sabíamos como, mas, eu temia que esse filme não existisse por questões, por causa da política pública de audiovisual mesmo, porque ele não existiria se não fosse essa política, então, eu posso dizer que a relação com o filme é completa, né, eu espero que, acho que ficou evidente um pouco, assim, essa relação com o filme, então, é isso. Obrigada, Wilma, mais uma vez, só posso te agradecer mesmo por ter se disponibilizado para estar aqui hoje com a gente e ter tido essa gentileza de reservar um momento da tua vida para conversar com a gente e participar e fortalecer esse trabalho aqui também. e aí A CIDADE NO BRASIL